Pega lá a bola, pega a bola lá, pega lá. Pegou? Chuta então, chuta agora. Vamos jogar, vai, vai. Olha. Chuta a bola, a bola, a bola. Boa. Tum. Aqui, olha, vai, chuta, chuta. Tum. Olha, oi. Aqui, filho. Você correu da bola. Tum. Tum. Opa. Tum. Papai. Tum. Tum. Papai. Pega ela, pega ela você. Papai pega, papai pega. Eu peguei. Eu peguei, peguei. Pega ela. Não pode, não pode. Tum. Não, 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 não. Vai você então, você. Pega ela, pega a bola, pega a bola lá. Pega lá. Papai? Hã? Chuta. Pegou? Chuta então, chuta agora. Vamos jogar, vai, vai. Chuta a bola, a bola, a bola. Tum. Boa. Tum. Aqui, olha, vai, chuta, chuta. Tum. Ó, oi. Aqui, filho. Ah, você correu da bola. Tum, tum, tum. Opa. Tum, ó. Papai. Tum, tum. Papai. Pega ela, pega ela você. Papai pega, papai pega. Eu peguei. Peguei, peguei. 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 Ei, não pode, não pode. Tum. 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 Não, 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 você vai. Vai você então, você. tum. 一个. Vai! será isso? Não.